É o voto da OK, é o voto da OK, é o voto da OK Malimar senhor Barança bebida de Juliet Tá com isso na OK, é o povo da OK H 도ádo do 16member Quem não é? Não sim já aqui Vamos no chão Simondias Foi! 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 Eu sou o profet Eu sou o profet É isso! É isso! Trânsito e Juliette contra a dança Todo choque! Esse é o pé no pescoço! É isso! Direto por ele aí de choque! É isso! É isso! Trânsito e Juliette contra dança Todo choque! É no pescoço! Direto por ele aí de choque! Que o que que o vento É isso! É isso! Chegaram a92 Que a frente não ciente O que é isso? 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 O que é isso?